Oi, eu sou a Inéia Coutinho e estou aqui para te convidar para fazer o curso Arte na Escola Contemporânea. Esse curso a distância foi elaborado para contribuir com a atualização dos professores do ensino básico. Nos interessa refletir como a pedagogia contemporânea pode inspirar o ensino das artes. A ideia é que o professor reflita sobre suas próprias práticas e conte com o nosso suporte para repensá-las. Nosso material é exclusivo. Gostou da nossa proposta? Te esperamos por lá! Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A primeira visão ao abrir os olhos pela manhã é este pedaço de céu na fotografia 1, nascida, criada e sobrevivi em apartamento, estou acostumado a não ter outra vista que não a das janelas ao redor, e assim me acostumo também a pequenez que esquece o sol, o ar a amplidão, por essa fresta de vista vejo se o dia será claro ou escuro, quente ou frio, chuvoso ou ensolarado, e isso inevitavelmente influi no meu humor. As considerações finais que eu faço nesse vídeo relato, as imagens estimulam reflexões sobre o que há de mais íntimo e pessoal em suas vidas, sentimentos e emoções. O exercício meu cotidiano em fotos tem contribuído para que o estudante do curso de pedagogia tenha o exercício de produção fotográfica e textual, reflexividade, observação e análise de imagens sobre suas próprias vidas e o mundo social mais amplo. Nós temos aí, nesse período de 2012 a 2020, um retrato em movimento de estudantes que entraram na universidade no momento de expansão e que vivem agora um momento de risco à própria existência da universidade pública. É um prazer compartilhar esse trabalho com colegas da Educação Base. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto